Bom dia! Que horas são, Harubi? 7 e 10, 7 e 7. Olha quem tá comigo! Olha quem tá comigo! Na nossa bagunça que a gente dividiu o quarto, porque hoje tem evento da White Cell. E a gente vai juntas, eu, Harubi, Bruno, Fábio e Bianca, até onde a gente sabe. E parece que tem mais pessoas, mas a gente não sabe quem é, então a gente vai descobrir. Estamos as duas trabalhadas no iluminador, como vocês podem perceber. Meu cantinho interno está. Então é isso, né? Daqui a pouco a gente vai tomar café, encontrar o Bruno pra tomar café. E vamos pra lá, que o evento começa 8 e meia da manhã. E a gente ia gravar, porém... A gente acordou 5 horas da manhã pra se arrumar e gravar. A gente se arrumou e a gente percebeu que a gente não tinha que vídeo gravar. E que também não dá, não tem mais muito tempo. Tipo, já tá na hora da gente ir tomar café e ir embora. Então, tipo... Eu carreguei tripé, eu trouxe tripé. E a gente não vai usar, mas tudo bem. E a gente acordou os PC, da toa. Não, só que a gente demorou... Era assim, pra se arrumar das 5 ou as 6, a gente se arrumou das 5 ou as 7. Mas tudo bem, tudo certo. Vamos investir no vlog. Vamos investir no vlog. Elevador. Malas. A minha é enorme. Não, vou dar a minha mãe essa mala enorme. Mas vai dar certo. Vai. Eu vou ter que carregar a minha mala comigo. Então ainda tem a chance de deixar aqui. Não, vou deixar aqui. Espera que eles aceitem. Vou falar assim, olha, tem uma reserva que eu vou ficar nesse hotel até a segunda. Ah, eu acho que eles deixam assim. Bom, oi. O teu café. E aí. Padrão Moro. Eu já apareci 10 vezes. É, ela já apareceu. Já começou a fazer hoje. Começou hoje. Comecei hoje? Isso aí. Hoje é o que importa, né? Claro. Hoje é o que é um grande dia. E chegamos, ó. 300 vlogs ao mesmo tempo. Olha o da Mundo ganha do vlog. Só a gente, só o Sabel que tá normal. O resto só a Caracuja. Samuel, do Paz na Medicina. Oi, gente. Jaya. Dá oi aqui também, Samuel. Oi, Jaya. E ainda chegamos. Tchau. Pra variar. Olha, a gente tá tomando café. Olha, eu até. Tô viciada no café. Gente, porque eu tô emocionada com a pose. Eu gostei como você. Ó, vamos dar oi aqui. Eu sou a Patrícia Amor. E adianta. Samuel, o Fábio, ele filmando também. Harun, que vocês já viram. Débora, todo mundo apareceu. A Harun tá campeã nesse vlog. Ela vai assumir o meu vlog daqui a pouco. Já viemos conhecer aqui, né? Ó, vou começar. Vamos começar. A gente aqui é a galera meio louquinha. É aqui que a gente desenha as plataformas, a estrutura dos nossos cursos e eles que desenham. Então, eles sentam todos aqui. Aqui fica o pessoal do RH. E aqui fica os desenvolvedores. Chico, eu adorei. Adorei. Não, a minha mesa é lá na comercial. O trabalho é só aqui, você viu? Nossa, ó. A pista. Todo mundo fazendo vlog aqui, ó. Só, todo mundo fazendo vlog. Agora ficou melhor, né? Vários anos. Ó, a Débora. A Débora eu não conheci. É, dá um oizinho. A Thaís também não tinha aparecido. A Thaís também não tinha aparecido. A Thaís também não tinha aparecido. Eu não tinha aparecido também. O time comercial. Nem um oizinho. Dá um oizinho, gente. Aqui é o time comercial. Eles são os influenciadores. Blogueirinho me refuso. Blogueirinho jamais, Bruno? Não, jamais. Blogueirinho jamais. A gente produz conteúdo de qualidade. A gente não é blogueirinho. Aqui tem o pessoal que vai ver os livros. O pessoal que faz a agenda dos professores. Aqui tem o pessoal que diagrama os livros. Faz a revisão do material. Aqui tem o pessoal que faz a revisão do material. Tá muito lindo. Caramba. Ai, arrasou. Não sei, não sei. Não sei nem de palitinho. Eu só sei desenhar aquele elefante de costas, sabe? Não, não sei nada. O meu Deus. Tem o espelho da foto, né? Todo mundo, hein? É. A foto, peraí. Caramba, a gente gostou menorzinho. Olha, gente. Gente, que chique. Adorei. Bastidores aqui do meu céu. Todas vocês estão narrando meu vídeo também. Gente, eu tô morrendo de vontade de entrar lá. Todo mundo aqui. Eu quero. Muito top. No silêncio. Um influenciadorzinho. Quero fazer as coisas sozinha. Lixo, lixo, lixo. Meu Deus, já tá rolando a zoeira. Eu não acredito. E eu sou uma péssima insensiador. Não gravei quando tava com a luz negada. Cadê a sonha? Eu tirei. Tá bom. Não, não. Não, não. Ai. Dá um oi. Oi. O que eu fiz? 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 Pessoal, a gente só sabe usar celular. É, galera. Mas é bom, galera. Porque tem que ser vários stories. A pessoa era pivo, outro, outro. O problema disso? E aí a gente fala assim. Meu, como é que eu falo muito? Eu pensava. Mas o que você acha? Um, dois, dois, eu tô aqui. Um, tá ligando. Tá ligando? Tá debatendo? Não, minha aula resuma. A gente acabou de ter um bate-papo incrível sobre a Madself, com toda a história, com tudo. E agora a gente tá vindo aqui almoçar num lugar muito lindo. Bem natureza, bem lindo. Lindo, né? Ai, sério, eu mei. Tem até de uma cachoeirinha. Gente, tem que ter a vontade. Comeu bem, Bruno? Nossa, nem consigo nem andar direito. Tem uma cerveja que tá fermentando aqui no estômago. Tá todo mundo. De como falam por aí, tô empanzinado. Empanzinado, todos estamos. Bora, pós-almoço, voltando pra Wetzel. A gente vai andando pra já ir queimando as calorias. Porque, meu Deus, comemos. Tipo, essas questões de quiz, eu imagino que sejam, pra enfatizar algum tópico, os principais tópicos, na verdade, da aula. Tá certo? Tá certo? Só os principais tópicos. Abre o louco. Tá doido, né, gente? Ai, não dá, não dá. Que porra. Que isso, hein? Se você quisesse acrescentar um assunto, nessa anotação, um assunto lá, nessa aula, nos próximos dois meses. Pensado em inovação, em conveniência, e muito pensado também em personalização, do ponto de vista de... Oi, eu já lembro que mesmo o PT é gigante. Ai, eu já... Tô um nojo com o crachá. Tô um nojo, tô um nojo. Tô um nojo hoje. Oi, gente. Como é que você tá aí com o seu crachá? Tô um nojo. 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 Tô muito fina. Nojo. E o juleque, então, eu escrevi doutora. Doutora. Oi. Oi. Vai, apresentações. Oi, eu sou a Tati, do Sigla Tati. Vai lá me seguir. Deixar tudo aqui embaixo. Vai, Déia. Claro, oi. Seu, se apresenta. Fala seu Instagram. Eu tô feia. Vira assim, assim, ó. Aqui, ó. Acho que a luz tá boa. Agora eu tô rolando. Bruno, venha se apresente. Eu sou a Thais. Eu sou a Thais. Oi, gente. Bruno Pires aqui. Instagram, arroba. DL Pires Blue. YouTube. Quero ser medicina. Tamo junto. Let's go. Padrão ouro. Padrão ouro. Padrão ouro. Você não se apresentou no meu. Oi, gente. Se apresenta. Eu sou o Samuel, tô num quarto ano do curso de medicina da Unimontes e sou da página medicinae, arroba página medicinae no Instagram. Vou deixar tudo aqui embaixo informações pra vocês, mais fácil. Sim, a gente vai deixar todo mundo. Se apresenta, amiga. Nem pedi mais. Meu Instagram, rarumina caniche e o YouTube também, rarumina caniche. A gente vai deixar aí embaixo, espero. É melhor, é melhor você deixar. Se apresente. E aí, pessoal, eu sou o Fábio. Nós somos o Mediário, sigam a gente nas redes sociais e é isso aí. Gente, que casal descentralizado, né? Gente, que isso? Eu quero chegar assim, rível. Vocês são muito lindas, né? São muito fofos. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Thais. O meu canal é a Vida Medicina no Instagram e no YouTube. Isso. Já tudo aqui embaixo. Quase. Tá aí. Tá isso. Tá inx. Tá aí. Eu não sei falar tá inx. Eu só sei falar. Eu só sei falar. Glória a Deus. E você acha que acabou, meu querido? Você acha que acabou? Não, não acabou não. Olha isso. Tchau. Tchau. Vou dar uma lembrancinha lentinha pra casa. Caraca. Bom, gente, ontem eu não consegui finalizar o vídeo porque eu tava muito cansada. Foi muita correria pra voltar. Mas eu queria agradecer do fundo do meu coração a MedCell por ter levado toda essa galera maravilhosa lá pra São Paulo. E ter interagido tanto com a gente. E proporcionar esse final de semana maravilhoso que foi incrível. Foi muito bom. Eu saí me conhecendo mais. Eu saí sabendo mais do que eu quero. E também conhecendo muito melhor a MedCell que eu fiquei assim impressionada com tudo que eles fazem lá. Com toda a estrutura, com a plataforma nova, com tudo, tudo mesmo. E é isso. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e deixar um comentário. Também de ir no canal aí da galerinha que eu vou deixar tudo aqui embaixo as informações pra vocês. E os instas e os nomes e tudo bem certinho, tá? Então um beijo e até o próximo. E o próximo.